Ei, pessoal, e sejam bem-vindos a Ace Attorney, Phoenix Wright, no caso 4, que até agora não acabou. Meu Deus, eu não aguento mais, prende logo a espada! Ah, sobre o que o Sr. Espada estava falando, Vera? Uma memória de um crime que eu cometi. Uma memória de um assassinato. Pronto, essa é a sua resposta, Alice. Acha mesmo que o promotor da espada matou alguém? É, sei lá. Não, não o Eduardo. Alguma lembrança dolorosa eu venho incomodando ultimamente. Mas ele nunca, jamais tiraria a vida de ninguém. Vera. E aí, cara, como vocês estão? Pode falar, eu mandei bem na audiência hoje, não foi? Todo mundo caindo de amores por mim, né, Alice? Mauro, eu juro por Deus. Para com isso. Ah, sim, eu lembro. Eu me senti meia tonta lá. Exato. Falar a verdade, foi com amor à primeira vista, não é? Eu vou te prender, Mauro. Sério, por que eu te liberei? Certo, Vera. Eu? Não, pera. É, talvez meu coração tenha dado alguns pulos, mas não foi o amor à primeira vista, Mário. Eu acho que você consegue fazer melhor que isso. Qual é? Eu só vi o Eduardo lá, mano. O Edu. E aí, pessoal, tudo bem? O que que fala? Vocês deveriam estar me saudando. Sim, todos saudam o rei. É, pode ser outra hora. Na verdade, eu queria saber sobre a audiência de hoje, se você pudesse me falar. Você nos ajudou muito hoje. Ajudou mesmo. Se você não estivesse lá, Mauro, com certeza que o promotor espada teria sido declarado culpado. Mas, Sério, Vera, aquele zelador na loja de barcos é bem suspeito. Mas o caso do Edu ainda não acabou. Ótima maneira de acabar com o clima, Mauro. Ei, eu. Só sou mais um da multidão, sabia? Mas, pelo que eu vi, o Edu parecia menos educado. Daquele jeito de sempre, sabe? Quer dizer... Dá pra dizer pra valer que ele tava falando a verdade sobre aquela noite. Hã? O que que você tá falando, cara? Ah, Vera? Eu não sei. Mas... O que eu realmente sei... É que eu irei confiar em vocês dois até o fim. Nós dois? O promotor espada e quem mais? Sou eu, né? Não, ele falou de mim. Não, Vera? É, Mauro? Ah... É, Mauro... Sim, eu estou falando do Mauro... Pera aqui. Ele realmente tava... Não sou eu. Qual é, Fênix? E quem esteve ao seu lado esse tempo todo? Mas por que você, Mauro? Quê? Ah... Aliás... Verdade? Por que eu, Vera? Ah... Eu não sei. Não fui eu que escrevi esse jogo. Eu com certeza confiaria mais na Alice. Chega de tratamento de silêncio, Vera. Ah... Ok, talvez... Agora eu fale. Vera... Por que você acredita tanto no promotor espada? Quer dizer... Ele mudou recentemente, eu admito. Mas quando conhecemos ele... Ele foi meio estúpido, não acha? Isso foi meio estúpido. É porque você não... O conhecia antes. Quando ele queria se tornar um advogado de defesa. Pa... Para, 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 para tudo aí. O quê? Isso foi quando vocês eram... Colegas de turma. Certo? Meu Deus, ele queria ser um advogado de defesa na quarta série. What the fuck? Sim. Na época do fundamental. Eles me salvaram. O Eduardo... E o Mauro. Eles me salvaram. E eu nunca irei esquecer. Flashback. Agora não. Foi por isso que eu me tornei um advogado de defesa, sabia? O quê? Ei, Mauro. De que ele está falando? Hã? Ah, bem... Ah, foi mal. Eu meio que me esqueci. Tá bom, veram? Desembucha. Mas eu vou ouvir essa história agora. E já. Ah. Tá bom, tá bom. Vai demorar, então. Senta que lá vem a história. Ai, meu Deus do céu. Essa casa nunca vai acabar. No começo do outono. Quarto ano. Eu estava em uma audiência. Uma audiência escolar. Uma audiência escolar? Uma audiência escolar. Alice. Tá bom. Olhando essa audiência. Você lembra, Mauro? Outono. Quarto ano. Pfff. Eu não me lembro nem do que eu comi ontem, cara. Um aluno roubou o dinheiro da merenda de alguém. Dinheiro... Da merenda? Nossa escola era bem pequena. Todo mês, os alunos traziam um envelope com dinheiro pra... Merenda de casa. Ah, eu entendi. Continuando. O envelope de uma criança sumiu. Oitenta reais dentro. Ah, agora que você disse, eu tô começando a me lembrar disso. Mas... Eu entendo porque você esqueceu, na verdade. Você não estava na escola naquele dia. De qualquer modo, o envelope foi roubado durante a aula de educação física. Ele estava resfriado, então... Eu não participei. Eu era o único que não estava na aula. Então, eles... Acharam que você o roubou? Exato. As crianças da sala queriam que eu fosse julgado. Julgado? Então, eles me colocaram numa audiência e... Eu fui o réu. Meu Deus, cara. As crianças do quarto ano! Brincando de tribunal. Não é possível. Minha nossa senhora, é possível sim. Não fui eu. Vocês estão vendo essas crianças? Seis são vocês. Só por acharem que jogaram esse turn e agora apareceram advogados. Podem só brincar disso. Ah... Enfim... Culpado. Foi você! Ladrão! Ladrãozinho! Ladrão! Devolve! Você é tão mal. Ninguém mais brinca com ele. Pessoal, te emite logo. Você não engana ninguém. Fala a verdade. Não vou mais brincar com você. Eu não empresto mais minha borracha. Ora, Fênix. Você sabe que roubar o dinheiro não é justo. É feio. No final da história, até a professora pensava que era eu. What the fuck, cara? Vai até lá e peça desculpas, Fênix. Cara, eu já perdi um brinquedo nessa época. E eu não fiz um tribunal pra isso. Eu só chorei mesmo. Eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Eu estava tão triste. Eu parava de chorar. Todos estavam olhando pra mim como se eu... Tivesse roubado. Eu tentei me desculpar e... Eu fui... Pra onde o garoto que foi roubado estava sentado. Foi quando aconteceu. Toma essa! Ele não tem que se desculpar. A única coisa que vale numa audiência são provas. O que? Nem ferram. Vocês deveriam ter vergonha. Amadores! Isso não é a voz de uma criança. Eduardo? É! Sou eu, Fênix. A puberdade mudou muito a minha voz. Não foi você que roubou o meu dinheiro, certo? Não! Então, não se desculpe! Todo mundo estava apontando que foi você, mas... Não temos nenhuma prova! É por isso, meritíssimo, que esse garoto... Mas, Eduardo? Foi o seu dinheiro que foi roubado? Sim! Foi ele mesmo! Mas quem precisa de provas pra pegar... Você precisa... Por que vocês não calam a boca? É sempre assim! Todo mundo se junta pra pegar no pé de uma pessoa! É! Essa escola tinha uma grande diferença de alunos, né? Pensa um pouco como eles se sentem! Se ele disse que não fez, então ele não fez e ponto! Não! Cara, será que ele chegou agora finalmente no clímax do tribunal? Oh! Oh! Muito bem! Eu mesma pagarei isso! A audiência escolar está... Não é possível, cara! Foi assim que aconteceu! Pera! Quem foi que roubou no fim das contas? A gente tem que descobrir quem é essa criança e lixar ela! Depois disso, nós três viramos melhores amigos! Não! Tem que cortar a cabeça dessa criança que roubou o dinheiro da espada! Nossa, eu não fazia ideia! É, eu também não fazia ideia! Digo, eu esqueci total! Eu não me surpreendo com isso! E foi assim que eu aprendi como é estar sozinho! Largado no mundo, sem nenhum amigo por perto! Eu sou tão triste, Ed! Você fez algo ótimo, Mauro! É, bem assim mesmo! É, é que... Só tive sorte de ter faltado no dia! Se eu estivesse lá, pensaria que era eu que roubou! É, 100%! Então, meio que... Foi pessoal, entende? Se tem treta, só pode ser o vário! Pra variar! Bom, e depois do julgamento... Aí, o Eduardo e eu conversamos e foi ali que eu descobri que seu pai era advogado de defesa! Eu lembro dos olhos dele brilharem sempre que ele falava sobre ele! O meu papai é demais! Eu seria um advogado de defesa igualzinho o meu pai! Um advogado de defesa famosíssimo! É! Essa é a nova voz do Eduardo que eu quis dar agora quando criança! Então, uns meses depois ele foi transferido para outra escola... O incidente da L6... Sim! Eu não tenho certeza, mas... A transferência provavelmente teve algo a ver com isso! Isso é tão triste! Muitos anos se passaram até eu ouvir o nome Eduardo Espada de novo! Teve um artigo no jornal sobre ele! A manchete era algo como... As suspeitas sombrias de um advogado demoníaco! Uh! Provas falsas, depoimentos manipulados, fatos ocultados... O artigo dizia que ele faria de tudo para conseguir o veredito de culpado! Tudo mesmo! Não, não mudou muito! Mas por quê? O que aconteceu? Tipo, esse não é o Edu que eu conhecia? Foi o que eu pensei também! Eu tentei entrar em contato com ele muitas e muitas vezes! E ele nunca respondia! Eu acho que ele não queria ver os seus... Antigos amigos! Deixava o cara, mano! Que perseguição estúpida! Eu não poderia simplesmente desistir também! Meu Deus! O Fênix é maluco! Eu queria encontrá-lo e descobrir o que ele se tornou! Respeito o espaço do cara, velho! Deixava ele ir embora! Dane-se! Foi então que eu me decidi! Pera! Você quer dizer que foi por isso? É por isso que você se tornou um advogado de defesa para encontrar a espada? Meu Deus! O cara é um perseguidor! Alguém prende o Fênix! Se eu virasse um advogado de defesa, eu sabia que ele ia acabar encontrando! Queira ele ou não? Mano, isso é estúpido! No tribunal! Cara! Que horror, velho! Eu teria medo do Fênix agora! Eu vou mudar toda a minha carreira e meus planos de vida para encontrar um cara que me impediu de ser preso na escolinha! Ele está sofrendo! Eu não tenho ninguém ao seu lado! Não tenho ninguém ao seu lado! Eu sou o único que conhece o Eduardo de verdade! E eu sou o único que pode salvá-lo! É! Malveiro! Então é por isso que você me ajudou de graça? Ah... Bem... Sim... Eu te ajudei porque eu acreditei em você! É... Tirando o fato de que eu nunca disse que faria de graça! É! Eu também não lembro disso não, Mauro, mas... Ah! Feiro! Feiro! A gente tem que salvar o promotor espada, mesmo que seja a última coisa que a gente faça, tá bom? Tá! E provavelmente será! Bem, tem aquele zelador da loja de barcos! Nós precisamos descobrir quem ou o que ele é! Eu diria quem, né? Nós já sabemos o que, né? Mais ou menos, mas... Eu acho que eu posso me livrar de algumas provas que eu não preciso mais! Hum... Certo! Vamos lá! Ê! Tá legal! Ah... Antes, na verdade... A gente tem muitos lugares por aí, aqui... Ah... Eu acho que eu vou dar um oi pro espada primeiro! E aí, cara! Como é que vai? Lembra de mim? Sala de visitas do centro de detenção! Otário! Tá atrás das grades, cara! Que arrancuro como sempre! Hum! Promotor espada! Eu escutei a história sobre a audiência escolar! Audiência... Escolar? Como assim? Você não se lembra? Não, eu... Eu não me lembro! O dinheiro da sua merenda que foi roubado... No quarto ano, sabe? Dinheiro da merenda? Meu Deus, o Fênix é esquizofrênico! Ele inventou essa história toda pra ser advogado e ir atrás de espada! Ah! Sim! Sim, eu... Me lembro de algo assim! Ver, eu acho que você é a única pessoa que se lembra de verdade! É só uma desculpa pra ele ir atrás de espada ali! Se ele é paranoico com ele! Bem, provavelmente isso só foi importante pra mim mesmo! Promotor espada! Você não sabia, não? Aquela audiência foi motivo do Ver se tornar uma advogada de defesa! Ele é louquinho por você! Hã... Que ridículo! Nossa, valeu, cara! Dito isso... Isso é bem o tipo de coisa que você faria! Você não mudou nem um pouco, não é mesmo, Veríssimo? Tão ingênuo... Até demais... Cara, eu tô... Eu tô sendo moralmente atacado aqui! Bom, talvez eu seja, mas... Você mudou demais, Eduardo! É... Você tem razão... Ah... Talvez... Tch... Ok... Ah... Continuos um pouco mais sobre... Por que você decidiu... Ser um promotor e não um advogado de defesa? Ei, Eduardo! Por que você se tornou um promotor mesmo? Você disse que queria ser igual ao seu pai! Diz que queria ser um advogado de defesa! Um Eduardo de defesa! Tch... Eu não pude negar a realidade igual a você, Fênix! Ah, do que você tá falando, Eduardo? O meu pai foi tirado de mim! E você quer que eu defenda criminosos? Me desculpe, Veríssimo! Mas eu não sou uma pessoa tão boa assim! É, você é mesmo tão Ed, cara! O suspeito foi apreendido, não foi? Sim! O homem que estava no elevador junto com o meu pai! O nome dele era Yanni Yogurt! Ele era o assassino! Não importa o ângulo pelo qual você olhe! Ah, que é esse você diz? E mesmo assim, ele foi declarado inocente! Graças àquele advogado que o livrou! Esse ser e o Roberto Raimundo, hã? A vítima do nosso atual caso! Naquele dia, 15 anos atrás! Nós três ficamos presos naquele elevador por 5 horas! Quando fomos resgatados já! Havíamos sofrido falta de oxigênio! E eu perdi todas as memórias sobre o assassinato! Você perdeu suas memórias? Até hoje, eu não lembro direito do que aconteceu naquele elevador! E esse também foi o argumento crucial para aquele Yanni Yogurt ter sido declarado inocente! A defesa disse que ele não estava em posse de suas faculdades mentais pela falta de oxigênio! Por conseguinte, pela falta de provas, ele foi declarado inocente! Foi aí que eu mudei de ideia! Eu passei a odiar advogados de defesa! Igual a mim, mas eu sou um deles, Eduardo! Você não pode me odiar! O que você tem a ver com o Manfredo Von Karma? Ele é o meu mentor! E um homem de respeito! Tudo que eu sei sobre o mundo jurídico, eu aprendi com ele! Então, ele é o tipo que minha irmã era pra você ver! Ele é perfeccionista! Em tudo! Nos julgamentos! A sua vida! Ele é obcecado em fazer tudo da maneira mais perfeita possível! Tudo perfeitinho! Cheio de manias! Todos os casos que ele pegou foram resolvidos! E todos terminaram com o veredito de culpado! Todos! Mas... Isso é... Eu sei! É possível que alguns desses suspeitos tenham sido, de fato, inocentes! Porém, é impossível determinar isso de maneira precisa em todos os casos! Tudo que o Von Karma faz é o seu trabalho! Declarar suspeito e culpado! Sempre! E é por isso... Que é quase impossível achar uma fraqueza nele! E se você achar... Ele fará de tudo para encobrir a mesma! Mas... E aí, Eduardo? Se o que você está dizendo é verdade, então... Você será declarado culpado amanhã! Ah! O vero tá certo! Não é hora de vangloriar o inimigo para matar a espada! Hã! Eu admito que estou em uma situação... Devera ser complicada! É... Nem brinque, cara! Ah! É isso! Ok! Foi bom conversar com você! Espada! Tudo mais! A gente se vê por aí, tá? Vai na sombra! Ah! Vamos para o Lago Cabassa! Porque é lá que as coisas aconteceram! Eu acho que vai ter mais coisas por aqui! Eu só espero que não tenha mais passarinhos agora! O parque do Lago Cabassa é a entrada! E aí, meu chapa! Há quanto tempo? Ah! Espetor Gaspar! Essa foi por pouco! Ah! Eu fiquei tão assustado! Que senti como se eu fosse explodir! É... Me desculpa por isso! Sem problemas, chapa! Graças a você, agora sabemos quem realmente cometeu o crime! Tá falando o zelador da loja de barcos? Mãe, eu te fiz uma promessa, não foi? Eu terei aquele salafrário sob minha custódia na audiência de amanhã! Aconteça o que acontecer! É isso aí, Gaspar! Dá nele! É o meu dever como inspetor de polícia! Agora eu tenho criminoso a pegar! Caramba, ele tá um ofegante! O espetor Gaspar está atando gás pra... ...hô, hoje! Ah, mais uma coisa, chapo Ninguém pode entrar no bosque hoje No bosque? Não era onde a Sheila estava Ah, bom O bosque está fora da zona permitida Para acampamento E o guarda florestal descobriu Ele ficou bem bravo Ninguém pode ir para lá por um tempo Ok, se diminui os lugares para investigar Isso é bom Eu acho que a Sheila está cheia de problemas hoje Alguém dá uma medalha Para essa garota Enfim, até amanhã, meu chapa Até amanhã, Gaspar Gaspar Deve ter alguma coisa para fazer aqui, não deve? Dia 27 de dezembro Lago que abaça Praça pública Samurai de aço A de ar não está mais aqui Samurai de ar? E a barraquinha de cachorro quente Também está fechada Eu acho que o Mauro está tão preocupado Com o promotor espada Que nem veio trabalhar Ou só está com preguiça mesmo É, eu acho que ele está com preguiça Ahn Tem alguma coisa para eu ver aqui Eu acho que o Mauro não vai trabalhar hoje Ele estava bem infeliz Falando sobre salvar o promotor espada Não estava? É Nós vivemos muito a ele Ok, não tem nada aqui Vamos embora Na locadora de barcos O local mais suspeito até agora 27 de dezembro Locadora de barcos Versão brasileira Marshmallow, São Paulo É, o velhinho fugiu, Alice Eu nunca imaginei que Ele seria o assassino de verdade Eu imaginei que ele seria mais do que só o mendigo Ai meu Deus Eu reconheceria essa animada de garganta de qualquer lugar Quem é? Eu não reconheci Oh, what? Você andou até aqui? Olá Aqui Vem fazendo aqui Dando passeio Ah Meio dia de juventude Como aromas, limões frescos Entende? Eu nunca me lembro da voz dele Você é uma safera? Isso não é hora de ficar enrolando? O julgamento do promotor espada acaba amanhã Bem, é verdade, sim Mas, pelo que eu vi na audiência de hoje O espada deve ficar bem, correto? Bem, eu não teria tanta certeza Ah, o que você quer dizer com isso? Bem, eu só não tenho certeza Se você achar alguma coisa, então Vem ao meu escritório Talvez eu possa ajudá-lo em alguma coisa Obrigado Tchau O que será que o seu massa-fera estava fazendo aqui? Talvez ele venha roubar o disco que o medigo tinha pego dele Porque estava tocando a mesma música lá dentro da locadeira de barcos Então provavelmente ele pegou o disco do massa-fera lá no escritório dele E botou aí pra tocar 27 de dezembro Cabana do Zelator O local mais respeito até agora Não tem ninguém em casa Ainda bem, eu não ia querer me encontrar com um assassino Olá, olá Curru Paco Olha, é a Nilce Você sabe onde o seu dono está, Nilce? Olá, olá Curru Paco Eu não acredito que o dono sairia e deixaria seu papagaio pra se virar sem ele É verdade, né? Olá, olá Curru Paco Oi, Nilce Já enteremos Ah Você tem alguma coisa pra falar? Eu posso cuidar da Nilce, Vera Você não deveria sequestrar no papagaio, garota A polícia sabe sobre ela É certeza que eles vão fazer alguma coisa? Ah Tá bom Me desculpa, Nilce Acho que eu não posso levar você pra casa Ótimo Agora a Nilce vai me odiar Tá bom Now what? Ah Tem isso daqui? O que é isso? Parece um onigiri queimado Ele tá meio quente Acho que esqueceu ligado o aquecedor Hã? Ele não deve ter voltado desde a audiência E também não bate bem pra deixar ligado no verão Pera, mas Isso é um onigiri? Um biscoito de onigiri? Sei lá Não sei mais Aquecedor? Ah O que? A gente realmente encontrou uma coisa lixeira? Ah Não, não é nada O que? Pode me falar É só que Quando eu vi essa TV Eu me lembrei que Pera, TV? Eles vão passar um especial da Princesa Rosa essa semana Eu juro que interagi com a lixeira Ah Viu só Era por isso que eu não queria te contar Ai meu Deus Ok Tá legal Eu queria que tivesse alguma coisa dentro do lixo Como geralmente tem Jogos de investigação Mas Eu acho que não vai ser hoje Isso me lembra de algo, Vera A Nilce sabe sobre A senha do cofre, correto? Correto Pera, isso é um cofre Acho que era um rádio Nilce Cadê a chave do cofre? A senha sobre ele, sabe? 2, 8, 1, 2 Uhul, Paco Vamos abrir, ver Vamos logo Tenho certeza que não tem dinheiro nenhum lá dentro É, provavelmente Ah, droga Mas Pera aí Ele deixa trancado, não é? Então deve ter algo importante aí dentro Eu não teria tanta certeza, mas Tudo bem Vamos lá, Vera Vamos ver o que tem dentro Talvez eu ache alguma pista É, talvez, com sorte A única coisa que tem aqui é uma carta Uma Carta? Ah, droga Que saco Quer dizer Ah, droga Que saco Vejamos Sem nome ou assinatura É uma escrita bem precisa Com uma letra exemplar Hum Tenha sua vingança Sobre o Eduardo Espada O que? Eduardo? Vero? Por que o nome do promotor Espada está aqui? Como é que eu vou saber? Ah Eu vou ler tudo Pera aí Tenha sua vingança Sobre o Eduardo Espada Aqui também diz Essa é sua última chave Agora é hora de se ligar Dos dois homens Que arruinaram a sua vida What? O resto da carta Eles escreveram o roteiro do assassinato Em seus mínimos detalhes De como matar o Roberto Raimundo E culpar o Eduardo Pelo crime Chamar o Eduardo Pro lago Entrar em um barco E atirar duas vezes What the fuck? Isso foi exatamente O que nós descobrimos No tribunal ontem É Está tudo aqui Nos mínimos detalhes Pera Não me disse que Então não foi o Cara O que isso significa Vero? Eu não sei Mas parece que essas são Instruções Feitas para o zilador É Isso não é um diário Quando ele matou Roberto Raimundo E culpou o Eduardo Ele estava seguindo Instruções Mas Quem poderia ter escrito Essa carta? E O que esse vingado Para matar Significa? Olha Eu não sei mais De uma coisa é certa Essa carta é uma pista E tanto É Nem fala Então o cara Ele só estava seguindo Mano Isso é loucura Ok Isso está ficando interessante Então Não era ele Ah Tem um Mastermind Ainda mais Acima disso tudo Meu Deus Isso nunca vai acabar Cara Bom Bom Mas amanhã É o último dia Então Se a gente tiver que conhecer Um novo personagem Tem que ser agora E se não tiver que conhecer Então É alguém que nós já conhecemos O que torna as coisas Ainda mais Intrigantes Parece que o Espetor Gaspar Ainda não voltou O Gaspar Não Ele não veio mais hoje Sério? Ele disse que tinha um criminoso Para prender Ou algo do tipo O Zilador da loja de barcos No caso Ele saiu gritando Algo como Vou prender ele Nem que seja a última coisa Que eu faça Chapa Boa sorte Gaspar Aqui Eu achei que teria alguma coisa aqui Que eu pudesse fazer Agora que eu descobri a carta Mas não Então Vamos mostrar essa carta Para alguém que possa estar Interessado nela Não é Senhor Espada Eu acho que eu tenho uma coisa aqui Que você vai gostar de ver Uma Carta do cofre Dizendo para ser vingado de você Eu adoraria ler isso Tá vendo essa carta? Hã? Essa carta estava no cofre da cabana Onde aquele Zilador da loja de barcos mora Hã? Sim Tch Vingança Sobre mim? Quem é aquele velhinho mesmo? Eu Eu não sei Será que é um réu inocente Que você declarou culpado Ou algo do tipo Boa teoria Veríssimo Mas eu não me lembro De ter acusado aquele idoso Nem um pouco Não mesmo Na dica de nada Então Ele estava seguindo Essa carta na verdade? O que significa Que há mais alguém Por trás disso tudo Agora é a hora De se vingar Dos dois homens Que arruinaram a sua vida Dois homens Eu e o Roberto Raimundo Aqui também diz Essa é sua última chance Última chance? Espera Talvez Talvez ele esteja falando Do prazo de prescrição Do incidente DL6 É Só pode ser isso Espera Espera Aquele idoso O que foi? Você sabe quem é ele? Yane Iogurte Será que é aquele oficial? Yane Iogurte? O suspeito do incidente DL6 Aquele que foi declarado inocente Pera Não é como Já não suspeitasse De alguma coisa assim Ai meu Deus Um grande plot twist Yane Iogurte era Um oficial de justiça Na época Nós ficamos presos Naquele elevador Por 15 anos Aliás 15 anos atrás WTF Seria louco Se fosse por 15 anos Mas não tão louco Quanto esse terremoto Aqui no Brasil Aquele terremoto Raríssimo Fora muito forte Para a estrutura Despreparada Do país Para isso Céus Antes de eu perceber Tudo tinha ficado escuro Nós ficamos lá Por tanto tempo Que parecia uma eternidade O ar só diminuía E a escuridão Aos poucos Tomava aquele pequeno elevador Nós ficamos Desesperados Ajuda Ajuda Eu não consigo respirar Calado Eu disse calado Você gritando Só piora as coisas Eu quero sair Socorro No Chile daqui Ah Eu já disse Para não gritar Isso só usa mais oxigênio Isso é tudo que eu me lembro Quando eu acordei Eu já estava em uma cama de hospital Olhando para o teto No tribunal A sanidade mental De Yanni Augusto Foi questionada Disseram que a privação De oxigênio E o estresse Causaram insanidade temporária No fim Aceitaram tal teoria E o declararam inocente Mas isso não é estranho Nessa carta diz Tem a sua vingança Sobre o Eduardo Espada Por que ele iria querer Se vingar de você então? Veríssimo Ah Que foi? Tem algo que vem me incomodando Nesses últimos dias Eu Não sei se eu deveria contar Para você ou não Tá falando Do pesadelo Ou o pesadelo É O pesadelo que eu tive Uma memória De um crime Que eu cometi Ah pera Isso é um flashback Um crime que você cometeu Conte-me sobre ele Espada Uma memória De um assassinato Eu acho que Acho que é hora De eu te contar Oh Finalmente né Manda bala Cara Me conte sobre Tal pesadelo Pelos últimos Quinze anos Eu Tive o mesmo Pesadelo Quase toda noite Eu acordava Suando muito Toda vez Que tipo de pesadelo? É sobre o assassinato Do meu pai No escuro Ajuda Ajuda Eu não consigo respirar Ah Calado Eu já disse Para ficar quieto Você gritando Só pior as coisas Eu quero sair Socorro Não cheire daqui Ai meu Deus Você não tá escutando Eu já disse Para não gritar Que saco Cara Eu Eu não consigo Respirar Você está usando Todo o meu ar O que Para de respirar O meu ar Eu Eu vou te matar O que O que você está Para de respirar O meu ar Não Papai Quer dizer Papai Ele está atacando O meu pai Então Eu vejo Eu vejo uma pistola Na frente Dos meus pés Eu não sabia Se era uma prova Daquela audiência Ou Se era do oficial Por reflexo Eu peguei aquela pistola Se afaste Se afaste Do meu pai Não Não me disse Que Não Que com esse grito Sempre acordo Ele é Aterrorizante Esse grito Esteve gravado Na minha mente Pelos últimos Quinze anos Caramba Cara Sinto muito Mas Mas Isso é apenas Um sonho Não é Esse pensamento É A única coisa Que me manteve São pelos últimos Quinze anos Mas E se eu estiver Errado E se Isso for real Eles dizem Que às vezes As pessoas Apagam memórias Para o seu próprio bem Talvez Tenha sido Eu Quem matou O meu pai What? Não Nem ferrando Mas Se você pensar Dessa forma Essa carta Até que faz sentido Tenha sua vingança Sobre Eduardo Espada Reflita Yanni era Realmente inocente É por isso Que ele queria Se vingar De mim Espera Eduardo Isso quer dizer Que Fui eu Eu sou O verdadeiro criminoso No incidente Da L6 Eu matei O meu pai Isso não é bom Isso não é nada bom O que a gente faz Vero? O que a gente pode fazer? Eu não sei Eu não acho que tem algo Que possamos fazer Acho ou não Se tiver mais alguém Que saiba Sobre o incidente Da L6 Aí talvez O que? Mas Mas tem Vero Tem alguém Que sabe Sobre o incidente Da L6 Hã? Oh Pera Eu não acredito Ok É isso então Pessoal Parece que está tudo Finalmente se conectando Tem só mais uma coisinha Para fazer Nessa investigação Até começar a trial Porém Esse é todo o tempo Que eu tenho para hoje Eu não vou conseguir Continuar isso Mas Eu espero que vocês Tenham gostado No próximo episódio Iremos atrás Dessa pessoa Que tem Mais informações Sobre o DL6 Então Estaremos prontos Para começar a trial Bom pessoal Muito obrigado Por assistirem Um obrigado em especial Aos membros Do Fatal Thief O Conan Henda O Dark O Pedro Pedra O Red Thunder O Bruno Correa O Mark A Kasumi Oshizawa O Kibo Cozero Top André Pinheiro Tira o olho da Kyoko E o mais novo Membro do Fatal Thief Electric Power Vocês conhecem bem ele Bom pessoal É isso Muito obrigado Para assistirem E eu vejo vocês No próximo episódio De Phoenix Wright Ace Attorney Até mais Tchau, tchau Tchau Eduardo Tchau, tchau